A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas mesmo você ensaiando bastante, você tem que mostrar que você está nervoso pra você ficar vermelho. E eu falar, nossa, que fofo! Tá? E aí, com o passar do tempo, né, que todo relacionamento vai caindo naquele marasmo, aquela coisa que vai esfriando, aí você pega e me surpreende, me pedindo em casamento. Não, calma, calma, também não estou falando que isso vai ser agora. Bom, mas também o intervalo disso não demora muito, tá bom? Obrigado.